Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2021 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 37 da prova de Conhecimentos Gerais. A primeira questão diz assim, a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Qual das alternativas abaixo contém essa distância quando dada em metros, aproximadamente? Então, o que acontece? Ele quer que a gente transforme a distância de 384 mil quilômetros para notação científica. Então, o que a gente vai fazer? 384 mil quilômetros é a mesma coisa que 384 mil mil metros. Para a gente transformar isso aqui em notação científica, A gente tem que colocar um número entre 1 e 9 vezes 10 elevado à quantidade de casas que esse número tem. Então, na verdade, o número que a gente vai fazer é o número 3,84 vezes 10 elevado ao número, porque 3,84 está entre 1 e 9. Então, vamos contar as casas que a gente vai ter depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 3,84 vezes 10 elevado ao oitavo metros. Isso vai me dar a letra C como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí E aí